Olá, aqui é o Gabriel do canal Duras Letras e nesse vídeo de hoje eu queria comentar um pouquinho sobre uma viagem que eu e a Isadora fizemos recentemente junto com a minha sogra para a cidade de Buenos Aires e eu gostaria de compartilhar esse vídeo aqui nesse modelo de vlog, que é um modelo que de vez em quando só aparece aqui no canal do Duras Letras mas porque quando eu e a Isadora a gente viaja para algum lugar, a gente sempre busca as livrarias, procura encontrar os livros, onde é que se compra, o que é que se pode comprar em termos de literatura nesses lugares estrangeiros, nesses lugares de fora aqui da nossa cidade e no caso atual a gente foi para a cidade de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, terra do tango, terra dos alfajores, do doce de leite, enfim, de várias outras coisas e nessa cidade a gente caminhou, perambulou e além de visitar muitos monumentos importantes, visitar o cemitério da Recoleta e outras coisas a gente foi também em algumas livrarias e eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de livrarias a se visitar quando você estiver passando por Buenos Aires, essa viagem que é muito bom de fazer, fica a recomendação clara inicial assim que possível, se você puder, se você tiver essa condição, você faça essa viagem porque é realmente um lugar muito bonito mas vamos falar das livrarias em si, dos livros que a gente comprou, também vou mostrar aqui os livros que a gente trouxe na mala que deram um trabalho danado para a gente conseguir fazer caber na mala mas antes disso, antes de a gente começar a falar disso, eu queria fazer o velho convite de sempre e falar que se você ainda não é inscrito no canal aqui do Duras Letras, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações se gostar desse vídeo, deixa o like e não se esqueça de comentar comenta inclusive se você já fez essa viagem, o que você comprou, o que você gostou, o que você visitou a gente adora saber e manter essa relação, conversar com as pessoas que assistem o nosso conteúdo aqui feita essa exposição inicial e esse convite, a gente pode falar agora do nosso vídeo e eu queria começar fazendo uma recomendação de três livrarias que são livrarias, vamos dizer assim, mais elegantes ou mais famosas até, da cidade de Buenos Aires a primeira delas, acho que não podia ser outra, é a livraria Ateneu a grande esplêndida livraria do Ateneu que é uma livraria muito famosa, que está ali na região uma região um pouco mais afastada de onde é o centro turístico de Buenos Aires que fica na região do Obelisco Ateneu está fora desse centro, não tão distante assim mas ainda assim é um dos pontos mais distantes em termos de livraria e ela é muito interessante porque ela é colossal, ela é realmente enorme então quando a gente passa por lá, assim como você pode ver e pode ver nesse vídeo que eu estou compartilhando aqui, o vídeo que foi gravado pela Isadora ela foi construída num lugar em que era um teatro, um enorme teatro ou um cinema, agora me fugiu da memória se é realmente um cinema ou um teatro de qualquer forma o espaço anterior não era o de uma livraria e acabou sendo transformado e se tornou uma espécie de cartão postal livreiro dessa cidade a grande questão com a livraria do Ateneu é que ela é uma livraria sobretudo comercial você vai encontrar livros usados lá também mas é sobretudo livros novos o que significa atualmente na Argentina livros caros está muito caro o preço do livro novo na Argentina então as livrarias comerciais acabam sendo uma coisa que a gente foge delas pelo menos eu e a Isadora fugimos porque a gente não queria gastar tanto nesses lugares mas passando agora para a segunda, a segunda parada se você quiser a livraria que eu recomendo você visitar também é a Livraria Dávila ou a Livraria de Ávila que é uma livraria que está no centro, essa sim, de Buenos Aires bem pertinho das outras que eu vou comentar aqui dos lugares que a gente visitou e que a gente ficou ali no centro turístico mesmo e a Livraria Dávila é a mais antiga, é talvez a primeira livraria de Buenos Aires eles se vangloriam, eles dizem isso de si mesmos mas assim, a gente sempre tem que desconfiar um pouco dessa ideia de o primeiro mas enfim, eles gozam desse título, eles usam esse título para a sua livraria e é um lugar realmente lindo e o que é diferencial é que ao contrário do que acontece ali com a Livraria do Ateneu a Livraria de Ávila é um sebo, sobretudo então você vai encontrar principalmente livros usados e livros muito antigos com traça de vez em quando o problema dela é que ainda assim a maioria deles é caro você encontra barato? Encontra você tem que ir garimpando nesses espaços mas mesmo assim, no geral os livros que a gente pegou mesmo na Livraria de Ávila o preço estava bem salgado a gente acabou não comprando nada nessas duas livrarias mas eu queria passar agora para a terceira que foi um xodózinho uma descoberta que a gente teve na cidade de Buenos Aires porque a gente simplesmente estava aflanando estava passeando pela cidade assim sem um destino certo a gente estava só realmente aproveitando as ruas andar pelas ruas que são bem estreitinhas assim são corredores que lembram bastante algumas cidades europeias mas a gente estava perambulando por lá e de repente a gente se deu numa livraria pequenininha bem pequenininha mas um xodó que é a livraria Walrus a livraria Walrus é uma livraria especializada em literatura de língua inglesa no coração de Buenos Aires então ela também está nessa região mais central está ali no bairro de Santelmo que é bem do lado do bairro do Belisco o bairro principal da Avenida Corientes e a gente entrou nessa livraria meio que sem nenhum tipo de objetivo específico já que a gente não estava planejando isso a gente topou com essa livraria e ela é realmente maravilhosa é incrível o que é o espaço o conforto que ela consegue transmitir e sobretudo os preços dos livros lá livros importados livros estrangeiros em língua inglesa estavam muito bons e nessa livraria a gente aí sim a gente comprou algumas obras e são as primeiras três obras que eu gostaria de mostrar aqui o primeiro livro que eu vou mostrar que a gente comprou na Walrus foi esse livro que eu comprei que é o livro de Limericks completo, ou melhor uma coletânea de 1700 Limericks que é um gênero de poesia que foi construído estruturado sobretudo pelo Edward Lear que é um autor ali do período contemporâneo do Lewis Carroll da literatura Nonsense e esse livro aqui ele reúne mais de 1700 desses pequenos poemas e é muito engraçado porque o Limerick é um gênero extremamente engraçadinho vamos dizer assim na falta de palavra menor e melhor que ele simplesmente não tem muito pudor então existe aqui uma temática erótica muito constante muito intensa e isso sempre respeitando um padrão métrico específico que é aquela estrutura que tem um primeiro verso um segundo verso são cinco versos se não me engano os dois primeiros iguais os dois no meio mais curto e encerra com um verso mais longo também enfim quem tiver curiosidade sobre os Limericks pode pesquisar tem uma tradução do José Paulo Paes para o livro de Limericks do Edward Lear não são 1700 é óbvio mas tem alguns e é ótimo para crianças então eu que estou trabalhando para crianças vou tratar de traduzir porque esse livro aqui tem Limericks obviamente em inglês e vou traduzir com todo prazer para os meninos para quem eu dou aula e nessa mesma onda de dar aula para crianças e tudo mais eu comprei também um livro de poesia que coleta que coleciona ritmos e rimas antigos da tradição inglesa antigos e novos eu acho se não me engano ele vai até o período vitoriano então chega ali até mais ou menos 1800 1900 entrando no século XIX e é um livro de rimas antigas eu adoro esses livros o mais impressionante é que eu comprei esses dois exemplares juntos por basicamente 135 reais então foi muito barato são livros de capa dura livros que tem jaqueta e que estão muito conservados em termos de miolo apesar da capa estar bem desgastada aqui sobretudo a jaqueta mas 135 reais nos dois foi extremamente barato são livros que você não compraria no Brasil por esse preço e é muito engraçado que quando a gente vai para Buenos Aires por exemplo vai para a Argentina o que a gente quer comprar é literatura em espanhol e sobretudo literatura argentina é o que nós eu e a Isadora procuramos nesses lugares porém quando a gente topa com esse tipo de material a gente não consegue recusar a oferta a gente simplesmente aceita e inventa um lugar na mala para poder comprar esses livros e eu não fui o único é lógico a comprar nessa livraria Walrus é um livro a um preço muito bom na verdade a Isadora também encontrou um livro que interessa muito a interessa muito sobretudo por conta do mestrado que ela fez que ela pesquisou a escritora que eu já falei a Angela Carter e ela encontrou esse livro aqui chama Beauties, Beasts and Enchantment Classic French Fairy Tales uma coletânea de clássicos franceses contos de fada clássicos do francês e traduzidos por uma pessoa que foi uma referência para ela na pesquisa em Angela Carter que é o Jack Zipes então ele coletou e ele traduziu para o inglês vários contos de fada tradicionais da França e o que é muito bom é que as preciosas existem autoras ali da França que chamam preciosas que foram autoras de contos de fada elas não são tão fáceis de encontrar na verdade as coletâneas das preciosas são algo assim você não encontra em português para começar você só encontra em inglês francês obviamente mas enfim encontrar isso em capa dura com jaqueta e numa tradução do Jack Zipes a Isadora topou imediatamente em pegar esse livro e ela acabou ganhando de presente da mãe dela e o livro é extremamente bonito a Isadora tem uma coleção enorme enorme não mas vamos colocar isso na casa dos 25 30 livros só sobre contos de fada e reunindo essas histórias chamadas de histórias de contos de fada então é uma coleção bem interessante cheia de material diferente inclusive das próprias preciosas em francês e esse livro obviamente vai agregar vai agregar a essa coleção mas tendo mostrado esses três livros a gente encerra aqui essa etapa desse vídeo que é de mostrar as livrarias que você se você estiver passeando por Buenos Aires você pode visitar e eu convido você a visitá-las por serem muito bonitas e também por terem um preço muito em conta ok? mas agora eu vou falar sobre os livros que a gente conseguiu que foram encontrados em livrarias de rua o que acontece a cidade de Buenos Aires é uma cidade que tem o maior número de livrarias por cidadão então tem realmente muita livraria nessa cidade sobretudo ali no ciclo da avenida Corientes o centro turístico de Buenos Aires então passeando pela rua você o tempo todo encontra uma portinha e essa portinha é uma livraria geralmente livrarias de rua com livros usados no caso aqui de Belo Horizonte a gente tem isso concentrado ali no maleta e na região mais do médio centro na região mais central rua da Bahia etc e no caso de Buenos Aires a avenida Corientes que é uma avenida paulista lá de Buenos Aires ela tem muitas livrarias e foi lá que a gente encontrou muitos dos livros que a gente comprou e que eu mostro agora para vocês eu vou separar aqui os livros comprados pelas livrarias que a gente visitou e que a gente decidiu comprar nelas a primeira delas que a gente comprou já no segundo dia de viagem a gente chegou lá acho incrível uma livraria muito simpática apesar de não ser tão bonita que chama livraria do subsolo e nessa livraria do subsolo a Isadora especificamente comprou três obras e três obras aí sim de autores argentinos e autores que a gente estava procurando para a nossa coleção o primeiro deles é o José Hernández que escreveu Martín Fierro ou Martín Fierro que é essa espécie de épico argentino e que é extremamente poderoso e muito bonito não sei se você conhece essa poesia épica do Martín Fierro com mais de dois mil versos mais de cinco mil versos mas é realmente um épico belíssimo da história da história argentina que fala sobre esse sujeito Martín Fierro que é um gauche um gauchesco um gaúcho ali nos termos no sentido que essa palavra tem para a cultura argentina que significa ser uma espécie de sertanejo ou de cowboy de vaqueiro ali na região sul nas regiões periféricas então esse foi o primeiro livro que a Isadora comprou e que já estava na nossa mira para compor a nossa coleção o segundo livro um livro também muito importante para a tradição argentina e tudo mais foi o Facundo do Domingo Sarmiento Domingo Faustino Sarmiento um livro que a gente já tem em português eu tenho a edição da Cossack Naif que eu comprei há muito tempo atrás com tradução inclusive do professor Sergio Alcides que foi meu professor na faculdade de letras e agora a gente comprou a obra na língua original na língua materna dela que é o espanhol e o espanhol argentino o Sarmiento a gente queria que ele fizesse par com o Etievaria que é colocado junto com o Sarmiento pelo Ricardo Piglia que é um autor argentino muito famoso como um dos dois grandes fundadores da literatura da Argentina mas infelizmente a gente não achou o Etievaria e nem procurou muito a fundo porque a gente já tinha livro demais para trazer para o Brasil o último livro adquirido na livraria do subsolo foi Rayuela que é o livro do Cortázar Julio Cortázar que é se não me engano o jogo da amarelinha esse é o nome dele em português um dos romances mais famosos talvez o romance mais famoso do Cortázar um dos mais famosos da literatura argentina esse romance que é um livro enigma ele tem duas formas de ser lido do começo ao fim ou seguindo um programa que o escritor mesmo estabeleceu passando agora para uma terceira ou para a próxima livraria essa já é a nossa quinta livraria eu queria falar da livraria cáfrica que começa ali bem depois do obelisco quando você atravessa o obelisco e pega a avenida Corientes subindo subindo na direção não sei dos museus enfim não sei muito bem ao contrário da praça de maio eles tem a livraria cáfrica que é uma livraria bem maior um pouco maior na verdade do que a livraria do subsolo e com um acervo maior que o deles o problema é que ela é muito feia é uma livraria feia mesmo é livraria de rua totalmente normal não tem nada de chamativo a não ser os livros e os preços e o primeiro livro que eu comprei nesse lugar foi a antologia geral da poesia argentina toda vez que eu visito um país diferente eu procuro comprar uma dessas antologias aqui porque elas são muito bem estabelecidas e elas inclusive se parecem muito entre si essa aqui é da antologia de argentina eu tenho ali antologia francesa e uma antologia inglesa também e elas são muito parecidas o modelo do livro é parecido e eu gosto disso aqui porque essa seleção já vai fundo no que seria o fino dessa literatura pelo menos até a década de 60 do século XX então eu compro esses livros para conhecer mesmo a poesia de uma maneira mais ampla para pegar as referências de autores para numa outra visita uma outra viagem que eu fizer eu já saber o que procurar o outro livro que eu comprei era um livro que não existe esse escritor infelizmente não está tão traduzido para o português assim se não me engano só tem traduções dele para o português de Portugal que é o Roberto Alt esse autor argentino importantíssimo que foi uma influência e uma referência ele também para o Jorge Luiz Borges contemporâneo dele e considerado um mestre da literatura policial entre outras coisas então eu comprei o Alt porque eu realmente tinha uma curiosidade com a literatura dele nunca li nada e aí eu essa foi a oportunidade eu falei vamos comprar um livro do Alt por que não eu encontrei esse livro que estava bem baratinho estava 4 mil pesos apenas se a gente fizer uma conversão dá mais ou menos 20 reais 22 reais e aí eu comprei esse livro que está em excelente estado e que é dessa mesma coleção do livro que eu mostrei aqui que é a do José Hernández então são dois livros que compõem uma coleção então vão ficar muito bonitos ali na nossa estante também a Isadora na Livraria Cáfrica comprou uma antologia essencial da Silvina Ocampo a Silvina Ocampo é uma poeta que a gente não conhece ou melhor é uma escritora da qual a gente não leu muita coisa não leu as coisas dela e aí o que acontece é que melhor ir na antologia se a gente não conhece nenhuma obra não conhece nada eu sempre aposto nas antologias que eu confio na seleção das pessoas dos especialistas para montar uma série de narrativas ou de poesia de determinado autor e foi o caso da Silvina Ocampo que a Isadora comprou e aqui tem uma seleta de contos dela são contos que ela escreveu ao longo de toda a vida e que foram selecionados como os melhores dessa escritora aqui e a gente vai claro ver se são os melhores de fato vamos colocar esse estudo à prova obviamente com isso a gente encerra os livros que a gente comprou na livraria cáfica e a gente passa para a última que foi uma livraria comercial essa sim comercial mesmo aos moldes da livraria do Ateneu que é a livraria Zivols também fica na Corientes e a Isadora comprou nessa livraria dois livros de psicanálise porque a tradição da psicanálise na Argentina é gigantesca então eles assim eles se importam e ligam muito para a psicanálise estudam muito é um dos centros de estudo de psicanálise mais importante assim do mundo junto com Paris junto com a própria no Brasil a gente tem alguns Cidade de Belo Horizonte é também um centro de estudos em psicanálise não chega a ser como Paris e Buenos Aires mas enfim tem aí certa relevância produz alguma coisa também mas ela comprou dois livros do Jacques Alain Millet que é o autor e o psicanalista responsável pela obra do Lacan ele que estabelece os textos lacanianos e os livros dele são caros de encontrar aqui no Brasil quando a gente tenta comprá-los eles são 200 reais livros muito simples e na Argentina pela conversão ela estava pagando 90, 80 reais em cada um desses livros e ela comprou o Esforço de Poesia que é um livro dele um Esforço de Poesia e o Lugar e o Laço que é outro livro dele também então dois livros de psicanálise do Jacques Alain Millet comprados em livrarias comerciais se a gente for pensar esses livros saem de um preço muito alto então talvez se ela encontrasse esses livros em sebo seria melhor mas como ela queria os livros novos e ela não encontrou os livros nos sebos aí ela decidiu comprar na Ziva os mesmos que é comercial livro bonitinho vem com sacolinha sacolinha inclusive muito simpática depois a gente sempre corta isso aqui cola em algum lugar mas enfim esses livros vieram muito bem e tal e 90 reais foi um preço aceitável para livros que aqui no Brasil saem por 200 300 reais por serem raros e com isso eu termino essa exposição desse vídeo dos livros que a gente comprou e também das várias livrarias que a gente visitou ali na Argentina nesse estadia curta que a gente teve de mais ou menos 8, 9 dias na cidade de Buenos Aires a capital e o que acontece é que a gente visitou muito mais livraria do que esses livros dão conta e do que esse vídeo também dá conta eu trouxe aqui os lugares que a gente comprou e que a gente comprou também por ter um preço mais barato um preço mais em conta mas você pode também se você estiver indo se você for para Buenos Aires visitar na mesma Corrientes na mesma avenida a livraria Dickens que também tem preços muito em conta e outras também ao seu gosto aí fica a seu critério quais você vai visitar onde você vai entrar a gente se poupou também de visitar livrarias demais porque eu sempre tenho uma sensação de fadiga também depois de ficar muito tempo olhando para as prateleiras principalmente eu que tenho problemas de visão muito sérios eu sempre que vou livraria eu tenho que ficar tombando óculos deixando óculos assim bem tortinho para poder enxergar as lombadas e eu gosto de pegar os livros manusear enfim trocar uma ideia com os livreiros apesar do espanhol muito porco meu espanhol é péssimo me perdoem aí os falantes do espanhol mas enfim gosto de ter essas impressões de saber ali por onde anda a literatura e a cultura literária do país né então assim fica a seu critério quando você fizer essa viagem visitar ou não mas pra mim as que a gente visitou as que a gente consumiu vamos dizer assim foram essas e eu espero que você tenha gostado dessa seleção pra encerrar esse vídeo eu queria falar só sobre uma coisa né agora sim um tema mais de vlog mesmo que é sobre a cultura literária né o que é muito impressionante é o quanto que a cultura literária nesse país é forte né isso realmente me deixou extremamente impressionado porque é como eu disse uma cidade que tem o maior número de livrarias por cidadão e assim realmente as pessoas frequentam a livraria então você vai às livrarias em determinadas horas do dia e elas estão cheias as pessoas estão ali olhando os livros procurando o que ler e querendo consumir esse produto né ou seja a literatura é de fato um produto e não qualquer literatura mas a literatura vamos dizer assim que não é simplesmente de mercado né assim é difícil falar nesses termos mas essa literatura que não é publicada pelos grandes ciclos editoriais né internacionais são livrarias também locais né que também estão produzindo e livrarias nacionais né divulgando as suas obras então isso me chamou muita atenção outra coisa que me chamou atenção demais também foi a disposição dos livros né a forma como eles organizam os livros nas livrarias e algumas sessões específicas eles têm sessões específicas para marxismo isso é muito impressionante assim existem prateleiras só com livros de marxismo né então a tradição marxista desde o capital mas todos os seus leitores e difundidores também recebem instantes específicas direcionadas né então existe aí vamos dizer assim uma cultura de esquerda uma cultura de consumo de esquerda dentro da livraria né existe esse nicho de mercado outra também que chama muita atenção é a de literatura e história argentina toda livraria que você vai pequeno ou grande vai ter uma prateleira de história da argentina é um país extremamente preocupado com a sua história né e tanto com a história tradicional a formação do país quanto com a história recente então você vai encontrar livros de história tanto do passado quanto do presente do futuro né projetando aí o que é o país do futuro o que é que vai ser a argentina após me lei isso já é especulado e publicado em termos de livros assim é realmente impressionante é encantador né eu acho que eu nunca encontrei assim com tanta facilidade né nas livrarias brasileiras uma sessão a não ser nas grandes livrarias enormes livrarias sessões de história do Brasil né assim essa é a prateleira de história do Brasil e é uma prateleira robusta né são quatro cinco séries distante só com história do Brasil né só com livros sobre isso e na Argentina isso é comum em qualquer livraria de esquina né você vai na na menor livraria vai ter uma sessão dedicada à parte historiográfica do país enfim isso também me chama atenção principalmente por ser uma forma diferente de lidar com a história né feita aí pelos argentinos apesar da nossa proximidade né em termos de América do Sul e é isso né com esse fala final esse comentário final eu vou encerrando esse vídeo pra que ele não fique longo demais também os vídeos de vlog eles costumam me incomodar um pouco porque eles não trazem tanto conteúdo né eu acho que são vídeos até um pouco vazios mas eu espero que você tenha assistido até aqui e que você tenha gostado do que eu expus dos livros que eu comentei dos livros que eu mostrei inclusive eu queria saber queria ouvir de vocês o que você pensa desses livros aqui sobretudo os que eu e a Isadora compramos na Warriors né que são livros raros todos os três que a gente comprou de contas de fara e os dois de poesia são considerados livros raros não são fáceis de encontrar e a gente comprou por uma merreca assim a preço de banana apesar da banana estar cara nos últimos tempos mas enfim deixe seu comentário falando sobre isso se você quiser te convido a mais uma vez se tiver gostado do vídeo a deixar aquele like e se você não é inscrito no canal Duras Letras que você se inscreva e ative o sininho para receber as notificações eu sou o Gabriel esse vídeo vai ficando por aqui e até o próximo e até o próximo